1, 2, 1, 2, 3, 4 Não sou nada, nunca serei nada Não posso querer ser nada Tenho em mim todos os sonhos do mundo Tenho em mim todos os sonhos do mundo Estou hoje vencido Como se soubesse a verdade Estou hoje lúcido Como se se desse para morrer Estou perplexo Como quem pensou e achou e esqueceu Tenho em mim todos os sonhos do mundo Tenho em mim todos os sonhos do mundo Falei tudo, como não fiz propósito nenhum Talvez tudo fosse nada Que sei eu do que serei Eu que não sei o que sou Não sei o que penso Mas penso ser tanta coisa Gênio, neste momento Sem meu cérebro se concebe em sonhos Gênios como eu Gênios como eu Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada Tenho em mim todos os sonhos do mundo Tenho em mim todos os sonhos do mundo Estou hoje vencido Estou hoje vencido Como se soubesse a verdade Estou hoje lúcido Como se estivesse para morrer Estou perplexo Como quem pensou e achou e esqueceu Tenho em mim todos os sonhos do mundo Tenho em mim todos os sonhos do mundo Come chocolate Pessoa Come chocolate Pessoa Come chocolate Pessoa Come chocolate Pessoa Olha Que todas as letras físicas Não ensinam mais do que a confetaria Todas as religiões Não são mais do que chocolates Come chocolate Pessoa Come chocolates Pessoa Come chocolates Pessoa Come chocolates Pessoa 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 De folha distante, indo tudo para o chão, como tem deitado a vida. Come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, venham em mim quantos sonhos do mundo! Venham em mim quantos sonhos do mundo! Não sou nada! Nunca serei nada! Não posso querer ser nada! Venham em mim quantos sonhos do mundo! Venham em mim quantos sonhos do mundo! Come chocolate! Come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, venham em mim quantos sonhos do mundo! Todas as metafísicas, elas todas, não passam de chocolates! E as religiões todas, são confeitarias! Come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolates! Pessoa, come chocolate Pessoa, come chocolate Pessoa, come chocolate Pessoa, venham em mim Todos os sonhos do mundo Venham em mim, todos os sonhos